Oi, de pessoa! Estamos começando mais um Diacrítico, Diacrítico de número 18. Hoje a gente vai falar sobre lettering com a Lígia Pires, Marina Chacup, Thiago Belotti. Muita expectativa em cima desse Diacrítico de hoje, então vamos ser diretos. Hoje a gente vai falar sobre lettering. O meu não tirei o mudo do meu YouTube, então vai rolar um eco, mas tudo bem. Luiz, primeiro, você tem coisas para falar sobre o Diacrítico de São Paulo? Eu devo ter, eu não estou preparado para isso ainda, eu tenho que abrir aqui. Eu posso falar no final? Pode, depois você fala, então. Fala aí. Você vê que a pessoa é muito bem preparada. Então vamos falar aqui rapidinho, apresentar os nossos convidados. Thiago Belotti, quem é você? Bom, eu sou designer, né? Trabalhei bastante tempo em agência. Esse ano, agora no final do ano, que eu saí para carreira solo. Então, eu trabalhei bastante tempo com design de marcas, né? Com branding e tal. E agora estou focando realmente em caligrafia, lettering e type design. É, só uma coisa que eu esqueci de comentar, o Érico não está aqui hoje. O Érico está fechando o TCC dele, então o Luiz está no lugar do Érico hoje. Luiz que já organiza o Diacrítico desde 2012 e já participou de alguns Diacríticos. Então, todo mundo já conhece ele aí. E aí? Marina Shakur. Boa noite. Bom, eu sou designer, especialista em letras, trabalho com caligrafia, lettering, type design, letterpress. E é basicamente isso. A Marina, muita gente, acho que quase, a gente nunca comentou sobre isso, na verdade, mas a Marina, ela estava no começo do Diacrítico por trás de tudo. Ela fazia parte das discussões de como seria o Diacrítico. Quando a gente estava planejando isso tudo, a Marina fazia parte dessa conversa. Então, super prazer ter você do outro lado agora. Prazer ter um convite. Muito obrigada. É, e como vai ficar isso aqui também pra muito tempo depois, além do pessoal que acompanha a gente ao vivo e tudo mais, é bom falar que a Marina sempre esteve também por trás de muitas discussões, desde que a gente, eu e o Diego, a gente pegou o Diacrítico. Agora o Diego não faz mais parte, ele é bobão, mas a Marina sempre foi nossa consultora e, tipo, a grande pessoa por trás, assim, de tudo que a gente fez e todo o planejamento dos outros Diacríticos anteriores. Não, empurrei vocês pro Diacrítico e depois puxei o Di pra Tipi, né? É, você tá ferrada. Então, puxou o cara pro cara pra cana. Não, a Tipi já acabou, ele pode voltar, tá? Foi empréstimo. Bom, vamos voltar agora. Vamos voltar. Lígia, quem é você? Oi, boa noite. Bem, Lígia, eu sou designer, acho que a gente vai acabar falando isso, né? Na verdade, eu sou a única com uma formação mais estranha aqui, na verdade, eu sou formada em moda, virei a casaca, fui pro lado do design gráfico, então eu trabalho tanto com design, ilustração, caligrafia e letra. E também trabalha por conta, certo? Também trabalha por conta, freelancer. Então a gente tem aqui um cenário, bom, Luís Amorim, você quer se apresentar rapidinho? Ah, sim, tudo bem. Eu sou designer gráfico, eu tenho um MBA em branding, eu trabalho basicamente com apresentações, powerpoints e tudo mais, aí vocês vão ficar tudo rindo. Ah, e tenho forte interesse por caligrafia, lettering e... O meu interesse começa com caligrafia e lettering e depois vai pra tipografia, assim, um pouco invertido e tudo mais. E também tem alguns trabalhinhos lançados de caligrafia e tal, mas eu fico mais na parte de estudar e só. E atualmente está baseado em Londres. Aliás, esse é o primeiro Diacrítico com pessoas de fora do Brasil, apesar das brasileiras. Marina está na Holanda. Já passou da meia-noite, já virei abóbora. E o Luís mora em Londres, então quase metade da nossa... Bom, enfim. Pessoal, é o seguinte. Então, eu queria começar o Diacrítico... Bom, eu sou o Diego Maldonado, eu não falei. Olá, eu sou o Diego Maldonado e apresento o Diacrítico desde o começo dessa brincadeira. E sou designer também e type designer. Então, vamos lá. Algumas coisas que eu queria definir logo de cara e eu queria pedir pra Marina falar sobre isso, porque se eu falasse seria o que eu aprendi com ela. Então, Marina, por favor, defina lettering, caligrafia e tipografia. Ui, vamos lá. Na verdade, eu estendo uma linha que vai até um pouco mais além. Começa na letra manuscrita. A letra manuscrita é o que a gente tem no dia a dia, a letra de cada um. Da letra manuscrita a gente vai pra caligrafia, que é você escrever com o intuito de fazer uma letra bonita, mas a partir de uma ferramenta específica, você desenha a letra e ali já tem o resultado. Seja na caligrafia pessoal, né, pra melhorar a sua letra manuscrita, ou a caligrafia profissional ou artística. Da caligrafia, a gente vai pro lettering, que eu deixo entre parênteses, que a gente já volta pra ele. E falando em tipografia, aí a gente tem o leque daquela bagunça que a gente tem pela nomenclatura no Brasil, né, o que quer dizer tipografia. Não vou entrar tanto nisso, mas só fazendo a distinção entre design de tipos, que é o desenho das letras, programação de uma fonte, que é uma coisa, e a tipografia pela tradução literal, que é o uso de tipos que é outra, que é como você escrever com formas pré-fabricadas. Então você vai fazer a composição a partir do software, da ferramenta que o type designer possibilitou. No lettering, esse núcleo ali intermediário, a gente pode, na verdade, é o desenho das letras, das palavras, a construção dessa forma, então não necessariamente vem direto de uma ferramenta, você pode ajustar quantas vezes for, seja manualmente, seja digitalmente. e a base para um lettering pode vir tanto de uma letra manuscrita, quanto da caligrafia, quanto de um tipo. Resumidamente, é isso. Não sei se foi muito rápido. Não, eu acho que tá bom. E eu acho que é legal a gente fazer essa definição agora, e só por um motivo que, ao longo do tempo, vocês vão ver como o lettering e caligrafia, neste dia crítico, vai ser uma coisa confusa. Justamente pela formação dos nossos convidados, que tem uma formação grande em caligrafia, ele vai se... a gente consegue definir de longe, mas aonde que um termina e o outro começa é um pouco complicado. Luiz, você quer fazer uma pergunta, ou eu posso fazer aquela segunda definição que tá escrita ali no... Eu queria definir... não, faz, vai. Tá, então, uma outra definição que eu queria colocar de saída é... O que é um... Assim, pra efeito de acrítico, a gente vai definir que quem faz lettering é um letreiro, ok? A gente vai definir que letrista seria uma coisa vernacular, o sign painting, essa coisa mais antiga. Beleza? Só pra gente conseguir organizar a conversa. Talvez a gente se confunda ao longo do tempo, mas eu prefiro que não. Então, eu queria... então faz a pergunta que você queria fazer, Luiz. Depois a gente... Não, era só pra esclarecer justamente isso, porque eu tô... Gente, desculpa, a gente tá com a pauta aqui, a gente tá compartilhando a pauta. E tem uma coisa que eu queria comentar antes, que foi, na verdade, um assunto que a gente fez na nossa pré-entrevista. Que, assim, é definir bem. É, assim, a gente sempre fala de lettering como uma coisa super bacana, sempre fala de caligrafia como uma coisa super bacana, e ela tá super em alta agora. A gente tem uns trabalhos super bonitos na rua, muita gente aparecendo no Instagram fazendo umas coisas incríveis e tudo mais. E... só que, assim, a gente sempre teve aquele cara, tipo, vizinho e tal, que antes de ter essas faixas super legais de recorte, de adesivo, era o cara que fazia as faixas na mão, assim. Então, tipo, vai quem é mais velho, assim, deve ter uns, sei lá, de 25 anos até uns 30... 25 anos pra frente, aliás, deve ter pego essa fase, assim, que, tipo... É... você ia mandar, sei lá, o pessoal colocava faixa pra Santo Expedito, o pessoal colocava faixa de Dia das Mães, faixa na igreja e tal. Tinha um letrista que fazia aquilo lá. Eu queria saber, assim, estabelecer. Quem que é esse cara? No que que ele é diferente de um calígrafo hoje? Tipo, estabelecendo também que dentro do que a gente tem sobre as coisas belas hoje, a gente tem muito mais uma pro, tipo, europeu de quem é um letrista, que é, tipo, o cara que desenha vitrines e que faz aquelas coisas lindas com tinta. Ou então que faz aquelas coisas americanas em dragster e tudo mais. Mas a gente tem também esse cara que é muito brasileiro, assim, que é, tipo, o cara da faixa. Você sabe, assim, qual que é a diferença entre o letrista, né, que é esse carinha aí, e o calígrafo? Pra quem você quer perguntar isso? Ah, quem quer responder? Levanta a mão. Não, não, não é assim que funciona. Escolhe uma pessoa. Vai. Belote, começa o raciocínio. Eu acho que é uma coisa que vai entre vocês, mas eu queria que o Belote começasse. Eu acho que esse cara que faz placa supermercado, que faz, fazia essas faixas e tal, ele é um profissional que, assim como o Sign Painter, né, tem uma relação, mas acho que menos artística e mais de atender a demanda, assim. De repente não é uma coisa que precisa de um ponto de vista artístico, ele só precisa atender aquela demanda e transmitir aquela mensagem. Então, eu acho que a diferença básica entre esses profissionais é o lado mais artístico e criativo, né. O que você acha? Lígia, o que você acha? Ah, não, eu concordo com o que o Thiago falou. Lógico que, né, a gente não pode ficar dependente de academicismos, né, tipo, não é nem entrar no mérito quem é melhor, quem é pior. Eu acho que são só dois tipos de abordagem diferentes, assim. Eu acho que, como o Thiago disse, assim, eu vou chover no molhado, porque eu concordo plenamente com ele, ele atende a função que tem que atender, que é comunicar, que é colocar um preço, que é colocar um número de telefone numa parede, né, e eu sou do interior e isso tem muito no interior, assim. A gente vira e mexe, cruza com senhorzinhos, pintando a parede, super fofo, assim. Eles têm o talento, mas eu acho que realmente é o foco e a abordagem que muda, assim. O calígrafo ou quem trabalha com lettering, acho que visa algo um pouco mais artístico. Não sei, eu não quero também soar endeusando a gente, não é isso, né. Eu acho que são só abordagens diferentes. É, muda, concordo com eles, e muda a ferramenta e muda o suporte. E muda a demanda. No caso da faixa e cartaz de supermercado, é uma coisa super rápida, que a pessoa tem que fazer milhares num espaço de tempo muito curto. Enquanto o fine painter vai fazer a fachada de uma loja, vai se empenhar mais naquilo, tem mais tempo para desenvolver aquilo. não é fazer, né, cartaz de supermercado, um por cada x segundos. Legal. Eu tenho uma pergunta aqui super rápida do Wilson Kwan. Você conhece esse cara? Eu conheço também. Ele fala assim se vocês fazem letras gourmet. Wilson, um beijo! Sim, enfim, já fiz lettering para a revista especializada em comida. Olha, assim, viu, por falar, não tá tudo quente? Aliás, a gente fez letras de chocolate. Sim, fazemos. A gente fez letras de chocolate. Tá na época do Sinterklaas aqui, já tem no supermercado letras de chocolate, inclusive. Olha que divertido, a Holanda. Bom, e como vocês veem, vou perguntar para a Marina isso. Marina, como você vê hoje o uso do lettering? Tanto o manual quanto o digital. Então, a gente tem dois tipos de lettering. O manual, normalmente, no fim, vai passar por um processo de scan, enfim, mas ele não necessariamente vai ser vetorizado. Vamos diferenciar dessa forma. E o lettering digital é aquele que ou inicia no computador ou que parte de um desenho manual, mas vira um vetor depois com essa cara. Como você vê o uso disso hoje, assim, tanto no mercado quanto em, sei lá, projetos que vão para o Behance ou para o Pinterest? Como que você vê essa relação do lettering hoje? Em que sentido? De um panorama geral. O lettering está sendo bem utilizado, está sendo overutilizado. É, na verdade, costumo dizer que a gente teve ali no final dos anos 90, começo da década de 2000, tinha a onda do web design, depois teve a onda de ilustração, todo mundo queria ser web designer, fazer web e tal, depois teve a onda de ilustração. Hoje em dia, hoje em dia não, já tem um tempo aí que tem a onda caligrafia e lettering e eu acho que ela continua super popular, então tem muito mais gente fazendo, ou pelo menos, acho que não é só uma questão de percepção, mas a gente, mas também com, assim, falando meio velho, com o advento da internet, com os social media, Instagram, Behance, Snapchat, etc, e tal, a gente vê, a gente tem muito mais acesso ao que as pessoas estão fazendo, e vê muito mais o que as pessoas estão fazendo. Tem uma, acho que tem uma enxurrada de coisas acontecendo, algumas muito boas, algumas legais, mas muita coisa ruim. Muita coisa ruim. E você acha que essas coisas ruins, elas ajudam ou atrapalham quem tem um bom trabalho? Depende, porque também muita coisa ruim, entre aspas, na verdade eu sou a pessoa que está fazendo por um hobby, por uma diversão própria, faz para ela mesma, faz para a família, alguma coisa do tipo, e nem entra no mercado, né? Aí tem as coisas ruins que entram no mercado, que é uma outra história, mas eu acho que, assim, para o público que trabalha com os profissionais e sabe diferenciar, não vai fazer diferença. Pode ter enxurrada, mas não vai fazer diferença. Não faz diferença, você diz para o cara que é um profissional bom, ter esse monte de coisa ruim, não faz diferença para ele, é isso? Não gostaria da opinião dos colegas, mas eu acho que tem uma, assim, claro, tem coisas que vão ser negociadas por um valor menor, isso e aquilo, aquilo outro, mas no final das contas, ninguém vai deixar de contratar um bom profissional se a pessoa entender que é aquilo que ela precisa. Eu acho, complementando o que a Marina está falando, do mesmo jeito que existe todo tipo de artista, enfim, a gente vai entrar nessa discussão depois se é artista, se não é, enfim, mas só para facilitar, que trabalha com lettering, também tem todo tipo de cliente. Então, era até uma coisa que a gente estava falando antes, assim, acaba tendo um espaço para todo mundo, né, o ter bom e ruim acaba criando parâmetros também, eu acho que para o público e tal, e aí vai ter aquele cliente que tem mais informação a respeito, que se interessa pelo seu trabalho específico ou pela área, ou tem um mínimo de conhecimento de lettering, e aí ele vai ter referências na cabeça dele para saber, ah, não, esse é um profissional de excelência e aquele outro profissional, de repente, está quase lá, assim. E do mesmo jeito vai ter o cliente que, assim, primeiro que ele chega te pedindo uma coisa que ele não sabe nem o que é, e aí é um cara que realmente não vai saber diferenciar, assim. Então, ele vai acabar abordando mais os profissionais em questão de custo do que necessariamente de excelência e talento. E as pessoas estão comentando que tem um gato atrás de você. Tem! Eu sabia que meus gatos iam aparecer, mas essa é a senhora Pandora, tá? Minha gatinha de nove anos brava. Serial killer. Tem outro na cama. Tem! Aquele é o gordo, é o Roger. O Caio atrás de você. Oi, Caio! E o Caio atrás de mim. Fala oi! Tá tão batendo! Ah, é, né? A gente tem agora o estúdio, o Caio é ilustrador também, então a gente tem o estúdio Alchemist, que a gente está super gêmeos a ativar. Isso aí. Miau! Eu tinha que mandar um miau. Saímos aqui da conversa. Belote, você tem alguma coisa a acrescentar? Eu acho que essa questão, né, de contratar um profissional ruim, um profissional mais ou menos, um profissional bom, quando se trata de agência, é difícil acontecer da agência contratar um profissional ruim, a não ser que seja por falta de verba, né? Até porque as indicações geralmente vêm de diretor de arte, diretor de criação, e essas pessoas geralmente têm contatos bons, né? Você vê que nas agências principais aqui do Brasil de público, os diretores sempre conhecem a galera que faz letra, que faz carigrafia, então, mas acaba que os trabalhos nunca são com profissionais ruins. Eles sempre procuram as pessoas que já estão acostumadas a trabalhar com isso. Então, eu vou puxar um gancho aí para uma outra questão. Peraí, Di. Oi? Desculpa. Eu queria... Eu sei que vai sair um pouquinho da pauta, sim, mas tiveram duas perguntas aqui no chat que acho que agora é o momento de fazer, porque depois talvez não role. Vocês estão falando mais ou menos do mercado profissional, bom e ruim e tudo mais, vocês... Como que vocês se promovem positivamente, assim? A maneira com que vocês se promovem, tipo, como profissionais de letras, assim, que desenham letrinhas? Rodrigo Cordeiro pergunta. É, e também, assim, e o Fábio Monteiro, ele também pergunta, ele conta uma historinha lá que tem um pessoal que coloca cavalete no restaurante e tal, e como que eles podem... Como que ele pode oferecer serviço de letra para um cliente? Eu acho que as duas perguntas são mais ou menos uma, que é assim, como que você consegue se promover... Como você consegue promover o seu trabalho pessoal? É isso. O que quer falar? Posso começar? Pergunta, Luiz. Você sempre tem que direcionar a pergunta, Luiz. Ah, desculpa, gente. Essa é para a Lídia. Para mim? Bem, eu... Posso começar outra? Vamos botar a lenha nas fogueiras. Eu acho que... Bem, eu sou bem recente agora como freelancer, né, quem conhece um pouco minha trajetória sabe que eu estava dentro de uma empresa até um tempo atrás. Então, na verdade, assim, eu aproveito... Você está falando de como se promover, eu aproveito realmente a facilidade, né, e o acesso das redes sociais para ajudar. Então, eu tenho o portfólio no Virense. Eu sempre fui um pouco mais tímida, assim, né, apesar de eu falar pra caramba, eu sempre gostei de ficar meio escondida, então, na verdade, também é uma coisa que eu estou super aprendendo. Mas, realmente, assim, as redes sociais super me ajudaram, até em conversas, que a gente vai para eventos, conhece outras pessoas. Então, assim, inclusive, alguns trabalhos que aconteceram para mim agora foi até de gente que eu conheci num curso, ou que acompanhava meu Facebook, ou professor. Então, tem de tudo, assim. Mas, basicamente... Deixa eu dar uma cortadinha. Calma aí. Belote, tem alguma coisa para... Eu avisei que ia acontecer. Eu avisei que ia acontecer. Ok, né? Você consegue aquecer alguma coisa? A Lídia está falando sobre redes sociais, eventos que ela vai, conhece gente e tudo mais. Como você se promove? Ah, cara, eu acho que a maior promoção, assim, acaba sendo no boca a boca. A internet ajuda muito, muito mesmo, assim, né? De estar na plataforma do Behance, ou no Instagram e tal, né? Que eu tenho uma quantidade considerável de seguidores e tal. Bem tranco pelo Behance, pelo Instagram, mas a maior parte dos trabalhos importantes que rolaram até hoje foram boca a boca. Então, é super importante manter uma relação com profissionais da área, né? Com designers, com publicitários. Para que você sempre esteja indicado, né? E eu acho que uma coisa bem importante que alguns profissionais acabam esquecendo é a qualidade do trabalho que você entrega acaba chamando outros trabalhos. Então, não adianta, às vezes, pegar um ponto a trabalho importante e entregar qualquer coisa porque você não vai ser chamado de novo. Então, eu acho que a sua entrega também é o melhor jeito de se promover. E você, Marina, se acrescenta alguma coisa? Eu concordo com isso. Com certeza, eu acho que não sou tanto exemplo nesse sentido. Ou talvez até seja um exemplo específico porque no Brasil, eu nunca pensei em me promover porque sempre tinha clientes, sempre estava acontecendo, rolando alguma coisa e tal. E agora, mudando para a Holanda, eu falei, opa, peraí, preciso atualizar site, fazer alguma coisa para poder fazer com que as pessoas... Porque eu só conheço... O meu networking aqui era de type designers. Deixa eu fazer com que as pessoas, que os locais me conheçam. Mas é muito mais uma relação pessoal, sair, tomar um café, encontrar as pessoas, do que necessariamente uma estratégia digital. Mas sobre isso de... Da pergunta do Fabio Monteiro, de como que ele chega num possível cliente nesse sentido, eu fiz isso aqui com uma amiga, tem um mercado local, que é um mercado gourmet, um mercado orgânico, que tinha umas letras horrorosas na vitrine. Eu ia lá comprar as coisas, tipo, olhava, e uma amiga falou, nossa, que coisa horrorosa, né? Alguém devia fazer isso direito. Aí um dia eu cheguei para a gerente e falei, quem faz? Ela falou, ah, eu sei, é horrível, né? Sou eu que escrevo. Aí eu falei, não, está perguntando, e ela falou, não, eu sei que é ruim e tal. Falei, ah, então, né? Eu faço lettering, posso fazer um teste um dia? Ah, por favor, vem e tal. E fui fazer um teste e tal. Assim, na cara de pau. Aprendi com o Guilherme Menga. Essa cara de pau. Guilherme Menga é o rei da simpatia. Nunca vi. Mas eu acho que tem bem isso, assim. Eu acho que, né, até amarrando também com o que o Thiago falou, lógico, a rede social ajuda, ajuda, né? O boca ajuda, ajuda, mas, assim, nada como um bom trabalho. Então, assim, o legal é que nós três temos isso, assim. Então, os clientes que nos procuraram uma vez nos procuram novamente. E aí, esses mesmos clientes indicam para outros e aí vai acontecendo naturalmente, assim. Esse ano eu fiquei super feliz porque está numa segunda geração. Uma das primeiras clientes me passou a filha dela como cliente esse ano. Achei tão fofo. Tem uma coisa interessante agora que a gente está... A gente começou a falar da profissão da pessoa que faz lettering, né? É um letreiro, no nosso caso, aqui. O Érico até sugeriu ali no chat. O Érico está no chat, ou seja, ele está roubando, vai fazer seu TCC. É, mano, você viu? Ó, aliás, hoje eu estava falando com ele via WhatsApp por causa do dia tipo, e ele falou assim, não, porque à noite eu posso ver umas coisas, tal, posso tomar um analisamento. Eu falei, nem seu TCC, filha da puta. Cadê? Aí, tipo, ele deu um calote só, cara. Então, eu queria deixar isso aqui, ó. Então tá, azar é o dele. Enfim, ele deu uma dica que letreirador talvez fosse melhor do que letreiro, mas tudo bem. Talvez fosse. Mas vamos no letreiro. Eu queria só pintar, assim, num cenário, a diferença entre a profissão do letreiro e do type designer. Eu não vou entrar com o canígrafo na história, mas como é a diferença de vida dessas pessoas? Eu lembro que na NathP Barcelona eu assisti uma palestra com a Martina Flor, em que ela fez isso de uma forma muito bacana e muito divertida, mas eu não sei até que ponto é verdade. Ela fez uma apresentação sobre como ensinar lettering, na verdade, e todos os slides dela, ela desenhou e ilustrou e fez um lettering para cada um deles, o que era uma coisa mais linda do mundo. Mas ela falou, assim, que a vida do type designer é o profissional, e agora o Edu Wilson vai me corrigir se eu estiver errado, é aquele profissional que vive sozinho e enfiado no computador. Tem uns livros do lado, assim, e tem uns quadros de letra por ali, mas é aquela profissão, assim, meio psicopata, assim, a coisa é muito sozinha e tal. E já a pessoa que faz lettering, o nosso amigo letreiro, ele é uma coisa mais artística, assim, ele é uma coisa... E aí ela ilustrava uma pessoa feliz e com um pincel, indo para lá e para cá. Ser de gatos. Ser de gatos. Então o type designer é aquele cara mais nerd possível, mais próximo de um programador que um designer pode ser. Belote, você que tem as duas veias aí acontecendo nesse momento, como você se sente? Você se sente um letreiro ou um type designer? Como é que você está falando? Eu estou num momento bem de transição para mim, né, que eu saí de uma agência que tinha mais de 100 pessoas para a minha casa que tem eu e o meu cachorro durante o dia. Então, assim, tanto lettering quanto type design para mim, eles são coisas meio solitárias, assim, mas ainda assim, como você estava falando, lettering é uma coisa que você acaba saindo um pouco mais de casa e tal, vai fazendo trabalho em uma loja ou com cliente X. O type designer não, né? O type designer você tem que estar na frente do seu computador necessariamente para fazer, ou pelo menos corrigindo uma folha impressa, né? Mas, cara, eu acho que isso é muito irrelevante. Quem gosta de fazer vetor, de fazer type design, de desenhar letra ali, cara, curte até essa solidão. Acho. O Edu Wilson, que está há mais tempo nessa, daí ele pode falar para a gente melhor. É. O Edu Wilson, o melhor amigo do Edu Wilson é os podcasts. É o antigo. É o Ivan. Eu fiquei uma semana na casa dele, cara. Ele é meio maluco, assim. eu tenho que falar. Desculpa, Edu. Mas você é meio maluco. Acho que são pontos de vista um tanto quanto clichês, né? Claro. Qualquer um dos dois tipos de projetos, você pode fazer de qualquer forma. O que muda é o teu tempo de dedicação, que geralmente os projetos de lettering, eles demandam menos tempo, são projetos mais curtos. Então, tua concentração, você pode dividir entre um projeto e outro e tal. E type design, você tem que investir mais tempo num mesmo projeto. Então, se você ficar muito se perdendo por aí, não adianta. Tem que focar para conseguir desenvolver o trabalho. E aí, peraí, Marina. Dentro disso, deixa eu postar uma pergunta aqui da Luísa Baeta. Não. Não. Desculpa. Onde é isso? Juliane Sampaio, como vocês costumam cobrar? Se é pela hora? Antes, faz a da Luísa Baeta junto com a do Nardi. Eu acho que faz mais sentido depois a gente perguntar. O Nardi e a Luísa perguntam coisas similares. Eu vou meio que tentar misturar aqui. O Nardi pergunta há quanto tempo cada um de vocês investe na formação como letreiro? E a Luísa diz o seguinte, vejo caligrafia, desenho de tipos e metodologias mais estabelecidas de aprendizado, exercícios e etc. Com o lettering vejo uma coisa mais autodidata. Vocês concordam? Recomendam algum exercício? Lígia, o que você acha? Vamos lá. Vamos amarrar tudo, então. Do Nardi, eu estudo, eu comecei estudando caligrafia. Então, eu estudo desde 2011. Antes, como eu trabalhava desenhando estampa, então eu acabava fazendo muito lettering, porque é um clássico de camiseta. Então, eu fazia autodidata, a gente começou ilustradora também, então você risca tudo que vier pela sua frente. Mas, aí amarrando com, é legal porque isso aconteceu na prática comigo, amarrando com o que a Luísa falou, muita coisa mudou quando eu fui estudar caligrafia. Eu percebi que eu errava um monte de coisas da estrutura da letra. Então, assim, para mim, o estudo da caligrafia foi fundamental para a evolução do meu trabalho de lettering. Então, assim, eu já fazia anos, comecei a estudar caligrafia em 2011 e foi, assim, um marco para mim. Realmente, mudou muita coisa. Eu acho importante, né? Eu acho importante estudar, desculpa te cortar, Maldonado, mas, assim como em desenho, eu acho importante você estudar o que é a regra e o original para saber quando fugir de alguns paradigmas, entendeu? Porque fazer no achismo eu acho que pode te levar a cometer algum erro, assim, se é que existe erro. Enfim. O que é erro? O que é erro, né? Enfim, mas, algum deslíneo, mas, isso é uma outra discussão. Para mim, para mim foi fundamental e para mim ajudou. Belote, deixa eu te perguntar uma coisa, o primeiro workshop de qualquer coisa desse tipo foi aquele do Daniel Sabino que você fez, né? Foi, cara, foi sim. Foi, é. Olha, eu estava presente neste momento em que Thiago Belote entrou neste mundo. Não faz muito tempo não, cara, eu acho que, quanto tempo faz? Uns dois, três anos, menos até? Faz uns dois anos, eu acho. É, então, e assim, o workshop do Sabino para mim foi muito engraçado porque eu fui com muita curiosidade, pouco conhecimento, saí de lá, tipo, super frustrado, não porque o workshop foi ruim, mas porque eu não tinha repertório suficiente para poder aproveitar do jeito que deveria, né? Mas essa frustração que me fez querer correr atrás, principalmente da caligrafia, né? Que eu percebi, né? Que nem a Lígia estava falando agora, que é a base para, sei lá, não para todo mundo, mas para mim foi, que foi a base para começar a estudar Lettering e Type Design. É, então, aquele workshop naquele momento foi super importante, depois daquilo eu fui estudar com a Andrea, com a Andrea Branco, e aí, cara, aí tem uma porrada de gente talentosa no caminho, Jackson Alves, Cláudio Gil, a própria Marina, que eu ainda não consegui fazer o workshop com ela, mas que eu sei que um dia eu farei, são essas pessoas que ajudam todo mundo na trajetória, assim, então, é super importante sempre que tem esses workshops, assim, por mais que você não tenha tanta afinidade com o assunto, vai lá de curioso e faz, porque aquilo às vezes pode te impulsionar a fazer outros trabalhos. Antes de levar essa pergunta para a Marina, eu vou só fazer um comentário curioso, eu fiz esse workshop, foi o workshop Plinova, organizado pelo Tipocracia, e eu lembro que eu mandei mensagem para o NAD, foi abril de 2013, ele está dizendo no chat agora, nós estamos salvando aqui, maio, maio, maio de 2013, e eu lembro que eu me inscrevi e o NAD mandou as pessoas que estavam inscritas, tipo, ele mandou a lista de pessoas inscritas para eu ver, e eu falei, nossa, eu não conheço ninguém, e eu falei, isso é ótimo, né, sempre são as mesmas pessoas no workshop, e eu não conhecia ninguém nesse workshop, e o Belote era uma das pessoas, e o Delog também era uma dessas pessoas que estavam nesse workshop, então você vê que, olha que interessante. O workshop foi bom, então, hein? O workshop foi bom, na época, eu lembro, até o Delog comentou comigo, a gente não conseguiu aproveitar, eu lembro que o seu trabalho de conclusão no workshop ficou muito bom, e o nosso ficou bem mais ou menos, daí a gente falou, pô, tem que aprender esse negócio, né? É, o meu trabalho não ficou muito bom não, mas desse workshop eu tirei um projeto que eu estou trabalhando nele até hoje, então, esse workshop rendeu frutos. Marina, e você, há quanto tempo você estuda letras? Digamos assim. Olha, há muito tempo, mas se a gente for contar a partir do primeiro curso na área, na verdade, desde a época da faculdade, porque, ou seja, tem uns 15 anos, na época que eu estava estudando na faculdade, estava no começo do tipografia Brasilis, que também virou semente para o tipo latino, para o letras latinas, que virou tipos latinos, não era o começo da tipografia, então, muita coisa que está bem estabelecida hoje no Brasil, estava começando naquela época. e no tipografia Brasilis, a Cecília trouxe, trouxe não, levou para o Brasil, o Rubem Fontana, o Bruno Magui, eu fiz workshop com eles, depois, com o meu primeiro workshop com a Andrea, em caligrafia, foi a primeira turma delas, 2003, 2004, se não me engano, foi a primeira turma de caligrafia para designers, o Henrique estava lá, junto com outros colegas, e depois eu continuei fazendo muitos workshops com muita gente pelo mundo inteiro, e sempre acho que investir nessa formação é imprescindível. Quanto à metodologia específica de lettering, eu acho que ela, basicamente, a essência é a mesma em termos de caligrafia e design de tipos, na questão de proporção, de espaçamento, a base, a gente olha para os dois lados também, para os dois lados que eu digo da caligrafia e do design de tipos, mas eu particularmente não faço um curso para ser online ou alguma coisa do tipo porque eu gosto muito de trabalhar com o aluno, com as qualidades que ele tem e de onde ele quer tirar a base dele para o lettering dele, e aí é uma questão muito específica do estilo de cada um, então apesar dos conceitos básicos serem os mesmos, em termos de lettering, eu não invisto tanto em modelos pré-estabelecidos como na caligrafia ou vamos trabalhar essa ferramenta ou aquela, mas como lettering é um desenho específico para um resultado específico, para um cartaz, para uma marca, para uma capa de livro ou alguma coisa do tipo, eu trabalho com a individualidade dos alunos, mas os preceitos básicos vêm também dos outros meios. Belote, está rolando uma coisa que é super rápido no chat aqui, querem saber se vão precisar fazer teste de DNA para saber se você é filho do Sabino, se você é filho do Wilson, o que eles estão dizendo é que você fez o workshop do Edu Wilson antes do Sabino, então aqui está uma briga entre o Edu Wilson, o Nardi e o Jackson e cada um falando uma coisa. Cara, acho que pode ser sim. Pode ser sim. Não sei, não é, mas... Bom, eu sou bem mais próximo do Edu Wilson, então pode ser que... para, 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 para que essa revelação é só depois dos comerciais. Badi, manda a próxima. Não, eu ia só perguntar para a Marina se ela, porque a Luísa aqui, na verdade, ela fala assim, ah, vocês recomendam algum exercício de Lettering. Eu diria, de bate pronto, eu diria um Type Cooker por semana, assim, mas você, Marina, o que você diria? Sim, recomendo o Type Cooker, tanto que é a base do workshop, mas no caso, até agora, o Eric liberou no GitHub o código do Type Cooker, então preciso aproveitar e dar uma olhada no código oficial, porque quando eu fiz o meu Lettering Cooker para o workshop, eu fiz um código separado, quer dizer, nem sabia como eles tinham feito o deles o Type Cooker, porque eu adaptei as receitas do Type Cooker para o workshop, incluindo outras questões, como, né, linha de base e angulação e tal, que não tinha no Type Cooker, mas é um exercício muito bom, só que precisa, para treinar a mão e para treinar o olho, mas é bom também você trocar isso com alguém para poder avaliar o que está acontecendo, nem sempre está enxergando o que está fazendo. Então, para quem não conhece o Type Cooker, typecooker.com é um site do Eric Van Blockland, tudo certo, Marina? E do Yost Van Rossum? Do Yost Van Rossum, é um site, cada vez que você entra nele, ele randomicamente te manda um briefing de um lettering e você pode escolher o nível de dificuldade e aí você faz como exercício ou não, né, você pode, inclusive usar isso para a sua vida. Está chovendo bastante aqui em São Paulo, vamos torcer para a luz não cair. Então, a minha luz também piscou aqui um pouco antes, Lígia, vamos lá, vamos torcer. deu uma piscada que eu falei, acho que eu fiz até uma carinha de susto, assim, meu Deus. É, então, mas enfim, o typecooker, typecooker.com, se você está assistindo esse vídeo depois, o link está na descrição do vídeo, se você está assistindo agora, está no chat. Então, isso aí, vamos para a próxima. Vamos para a próxima? Eu queria saber de vocês, claro, eu vou direcionar, eu prometo que dessa vez eu direciono. Sobre o mercado hoje, assim, vocês sentem que o mercado hoje está muito saturado, muita gente fazendo eletro, e muita gente fazendo caligrafia e tudo mais. Eu queria saber, assim, claro, vamos perguntar primeiro no Brasil, daí eu volto para a Marina e pergunto como está isso fora do Brasil. Começa pela Lígia, por favor. Você está muito saturado? Se está saturado, se está muito, se está no limite dele, se consegue absorver mais coisas. Cara, eu não gosto de colocar limite nas coisas, porque acho que sempre pode aparecer coisa nova, muito boa, assim, sabe? Então, tem sempre gente nova, com novas informações e tal. quanto à saturação, eu acho que é um pouco do que a Marina já tinha falado antes, acaba tendo um volume maior de pessoas trabalhando ou pelo menos interessadas no assunto por conta de, vamos chamar de modismo, né? Do mesmo jeito que teve, como a Marina disse, teve ali o ciclo da ilustração, que daí todo mundo foi desesperado procurar curso de ilustração e tal. Eu que sou da área de moda, já aconteceu isso, assim, quando todo mundo fez moda. E eu acho que agora, assim, a gente vê até pela quantidade de cursos que estão, né, saindo, cursos, workshops, se tem tanto curso saindo é porque a demanda é grande, né? Então, a gente vê até lista de espera da Andréia, né? Até alguém perguntou, assim, eu sou filhote de Andréia, eu sou filhote de Marina, né, os meus amores, as minhas mamães, então, assim, né, inclusive quando eu fui fazer em 2011, que eu comecei com o curso da Andréia, eu demorei, acho que um ano e meio para conseguir vaga, sabe? Então, assim, já desde aquela época e agora sim, né, já teve um pessoal que estava fazendo curso naquela época, que está trabalhando efetivamente agora, e aí o pessoal vê, é que assim, é um trabalho realmente muito prazeroso e muito gostoso, é uma área muito interessante. e as redes sociais ajudam, o Instagram está cheio de letras e tudo mais, então eu acho que, não que esteja saturado, mas eu acho que pode ser considerado um certo, tem um certo boom da história. Eu acho que é engraçado esse ponto de saturado, é que talvez também quem esteja saturado seja a gente, né, no Facebook da minha namorada não aparece letras, só no meu, a gente está sentindo. Pode ser, depende da hora que você está. Nossa, eu ia comentar exatamente isso, cara. Às vezes quem está saturado é a gente, né. A minha irmã que estuda farmácia não vê nada disso. Pois é, exatamente. Enfim. Mas, eu acho que... Pode falar, vai, fala, fala, fala. Não, alguém mais quer se pronunciar sobre esse assunto? Sim, na verdade, essas pessoas veem sim, só que não está na timeline do Facebook delas necessariamente. Porque tem um monte de gente fazendo, mas tem um monte de gente pedindo. Porque como está na moda e é legal, tem muito cliente pedindo. Sim. Então, tem lugar no geral. Eu acho que tem um outro ponto de vista em relação a isso, do mercado estar saturado ou não. Assim, a minha opinião como novo entrante, né, no mercado, com menos de dois anos e meio de carreira nas letras, eu acho que todo mundo que começa a estudar, que está fazendo workshop, que começa a se interessar, de vez em quando acaba ferrando um pouco o mercado em relação a preço, mas eu acho que é a menor parte. Eu acho que é super interessante a gente ter gente nova entrando nesse mundo e se interessando por letras e tal, porque essas próprias pessoas acabam levando o nome dos profissionais que já tomam mais tempo no mercado para frente. Então, eu acho super benéfico, assim, quanto mais gente se interessar por tipografia, por lettering, por caligrafia, mais a gente consegue engrandecer esse assunto, assim, para os clientes ou para as outras pessoas. Até o pessoal está comentando, né, o fenômeno Seb Lester. E foi, assim, foi muito interessante, né, o Rodrigo Cordeiro e o Jack falaram, né, ao mesmo tempo. E foi muito interessante que quem não era da área, né, por exemplo, a minha irmã, farmácia, né, me marcou. Então, assim, diversos amigos meus, amigo, advogado e tal, então foi interessante como chegou para quem não é da área, assim. E todo mundo lembrou de você. E de todos. Não, me marcaram umas 10 vezes. Obrigada, gente, eu gostei. Chega, por favor. Eu já conheço ele. É que eu o levo para o lado carinhoso. Ah, que fofo, lembraram de mim. Sabem o que eu faço, graças a Deus, né, porque antigamente nem isso não sabia, mas, enfim. Não, mas aproveitando esse gancho de mercado, aí a Juliane Sampaio, de precificação, na verdade, pergunta assim, como vocês costumam calcular o valor para o trabalho de letra? Pela hora, pelo tempo, né, que você leva para fazer, pela complexidade do trabalho ou uma média dos dois? Pode responder, Lígia. Eu? Vamos lá. É que comigo acho que acontecem várias coisas, né. Tem de tudo, assim. é lógico que eu levo bem em consideração como normalmente eu trabalho com uma coisa bem manual, então, às vezes, né, fotografia do meu original e tal, então eu acabo levando em consideração a dificuldade, né, o número de horas, assim. Aí a gente entra, por exemplo, em mercado editorial que normalmente os preços são tabelados, então não existe muita negociação, é aquilo e acabou. aí tem, por exemplo, ação, né, quando a gente acaba participando, né, eu e o Thiago a gente acaba participando de muita ação de live, né, no caso é caligrafia, mas aí a gente faz preço por hora ou quando é para fazer painel, né, chalkboard ou alguma coisa do gênero, aí acaba sendo mais metro quadrado, layout e tudo mais. É que é muito caso a caso, assim, tem que analisar com cuidadinho. É, eu acho legal a gente comentar isso que o lettering tem, você emprega o lettering em várias áreas diferentes, né, e cada uma tem o seu sistema de precificação. Justamente. Então, o editorial, como você falou, é tabelado, mas o tabelado pode ficar um pouco confuso, assim, sei lá, pela minha experiência em mercado editorial como designer, não como letreiro, diz que é assim, a revista tem um borderô, isso significa quanto a revista tem de dinheiro para gastar. É uma tabela que um lettering custa tanto. Tem uma planilha que diz, a revista tem isso de dinheiro, você aceita, senhor ilustrador, senhor artista de lettering. É exatamente isso. Eles normalmente já veem, né, que é o dinheiro que eles têm para investir, né, ou naquela capa, ou naquela página, e ou é isso ou não é. Belotti, você tem uma experiência um pouco maior com lettering para marcas, né, então o que você mais fez, na verdade, foi projetos relacionados a branding. E como que funciona essa relação no mercado, assim, as agências pedem para você, as empresas pedem para você, como que chegam em você, assim? Cara, marca geralmente vem do consumidor final, mesmo, não tem intermédio de nenhuma agência. Eu fiz muita marca com lettering dentro da Future Brand, que é onde eu estava trabalhando, e outras agências que eu já passei, né. Mesmo dentro dessas agências, você aprende a cobrar um pouco para esses trabalhos, né, de ver o orçamento, ver como é que a agência cobra por aquilo e tal, e daí, como freela, o que eu costumo fazer é primeiro pensar em horas, né, quanto daria aquilo e depois eu vejo se o trabalho realmente for muito complexo e mesmo que eu resolva em poucas horas, daí tem um outro valor. De qualquer forma, eu acho que, sendo marca ou não sendo marca, a não ser que seja por uma empresa muito grande, não tem tanta diferenciação de preço, né, de um outro valor. e você, Marina, você tem um sistema na sua cabeça de como fazer isso? Também depende do cliente, do tamanho do cliente, do tipo de cliente. Editorial, como já foi falado, é assim, é esse o valor. Aceita ou não? Paciência, é bem isso, que eles precificam como ilustração, aí, geralmente, tem um valor para a capa, tem um valor para a ilustração interna, tipo uma página, página dupla, etc e tal. Às vezes, tem revistas que pagam melhor do que outras, de acordo com o bordereau que elas têm, ou de acordo com o criador de arte, que reserva uma verba para projetos especiais, e que encara projetos especiais e investe nisso. Com marca, depende se é para consumidor final ou se é para agência de design, mas, geralmente, eu trabalho com clientes de pequeno e médio porte como consumidor final. Para marcas maiores, geralmente, elas são via agências e o que eles me pedem é mais o desenho ou ajuste de alguma coisa que eles já fizeram. E outro preço, outro mundo, é agência de publicidade e campanhas, porque aí não só tem o preço do projeto, mas tem a questão de uso e quais são as mídias e por quanto tempo e em que território. Isso aconteceu comigo esse ano com a campanha de vigor, foi pela Fischer e Friends e a gente tinha um valor, que, na verdade, é um trabalho de caligrafia, mas eu acabei resolvendo com a caligrafia e com o lettering, depois, numa pós, e para cobrar, realmente, era um valor pela arte e tinha o valor pelo direito de uso, que, no caso deles, era de um ano para território nacional, na maior parte dos casos, e aí tinha algumas coisas específicas, se era para TV, era um pouco mais caro, tinha um valor adicional, se era para sala de cinema, etc. Então, nesse ano todo de 2015, teve coisas até que eles só quiseram fechar alguns direitos, algumas coisas já estavam fechadas de um determinado lettering e depois eles quiseram estender os direitos, daí também tem um outro valor. O Fábio Monteiro fez uma pergunta que eu achei curiosa, que eu acho que não existe uma resposta certa para isso, mas, enfim, ele diz aqui, para quem é iniciante, é melhor trabalhar como freelancer ou uma agência? Posso. Não, todo mundo menos o Melote. Luiz, o que você acha disso? começa o Melote, por favor, eu estava brincando. Pode responder, Luiz, deixa o Luiz. Na lata, vai para a agência, antes de fazer qualquer coisa na sua vida, é a mesma coisa que você querer nadar no mar sem saber nadar na piscina, você vai se afogar, vai tomar um dado na cara, é lógico que eu não tive essa experiência de ser freelancer logo de cara, mas com certeza a minha jornada, a minha trajetória agora vai ser muito mais tranquila com a experiência que eu tive de oito, nove anos de agência. Eu acho que, além de você aprender a conviver, você aprende a atender clientes, você aprende a fazer orçamento, você aprende uma série de processos, inclusive de criação, que vão te ajudar na sua carreira como freelancer. Então, minha resposta é a agência, não sei se todo mundo concorda. Eu diria só uma coisa, uma outra ênfase, eu acho que é muito difícil você ser freelancer sem ter contato, e você consegue contato trabalhando nos lugares. Também, também. Então, eu acho que, eu não recomendaria uma pessoa, tipo, querer sair sendo freelancer de cara, é possível, mas o difícil é você conseguir trabalho. Mas eu tenho um ponto, assim, depende, talvez o cara tenha já contatos, conheça pessoas, não sei, o cara pode ser super influente, pode ter um pai influente, pode ter um tio influente, não sei, pode ter pessoas influentes em volta dele. Mas acho que tem um ponto que, assim, eu concordo muito com o que o Belote falou, que é, é, tipo, é bom estar perto de gente, e principalmente, assim, para mim, eu nunca trabalhei diretamente só com lettering, meu trabalho veio de agência, virei freelancer, e agora estou na agência de novo. Mas, estar em agência, perto de pessoas boas, e estabelecer contatos, estabelecer, tipo, trabalhos diferentes, principalmente, pegar trabalhos diferentes e tentar encaixar lettering em alguns trabalhos e eles serem recusados e você saber motivos e tudo mais, saber como usar isso, eu acho que é super importante para você julgar depois como que você vai andar sozinho, sabe, tipo, quais são os caminhos que você pode levar, quais são os caminhos que realmente, assim, o cliente não vai aceitar, eu acho que ia trabalhar dentro de uma equipe primeiro, quando você ainda não está maduro no mercado, quando você está conhecendo, é muito importante, não só para o lettering, mas também, tipo, para a sua vida de designer. Eu tenho essa opinião, você é muito individual, talvez. Então, eu... Pode falar. Pode falar. Bem, eu acho importante você ter esse feedback de gente que já está na área há mais tempo, que já sabe, como dizem todos os paranauês, né, na verdade, assim, eu tenho uma trajetória diferente, então, eu nunca trabalhei em agência, especificamente, né, mas eu sempre trabalhei em empresa, né, eu trabalhava em empresas de moda, assim, mas, para mim, foi fundamental, até por uma questão de amadurecimento, assim, que eu acho que isso é o primeiro ponto, e o segundo ponto é, apesar de não ter trabalhado em agência e ter trabalhado em empresas de moda, eu sempre estava muito em contato com designers, tanto é que eu acabei indo mais para a parte de desenho de estampa, e ter contato com essas pessoas que vieram de agência e estavam lá comigo, assim, foi, assim, fundamental, são pessoas queridas até hoje e que são responsáveis por boa parte do meu amadurecimento profissional. Marina, você quer acrescentar? Então, eu estou, ponto completamente fora da curva, porque eu nunca trabalhei em escritório ou agência, sempre fui frila desde o começo, trabalhei um mês, para não falar que eu nunca trabalhei em escritório ou agência, trabalhei um mês, substituindo uma amiga, na época que a gente saiu da faculdade, no escritório, depois trabalhei uns meses, meio período com o Tony, mas eu mais mandava nele do que ele mandava em mim, na época da, no começo da Justin Type, em topografia número 5 e tal, mas é muito, mas o meu trabalho é muito mais como freelancer do que em agência ou escritório. Eu acho que, eu sempre recomendo a todo mundo que, seja letra ou não, que sempre tenha, pelo menos um cliente, tenha um projeto como freelancer, porque dependendo do tamanho do escritório, dependendo do tamanho da agência, você não tem contato com o atendimento ou com o quarto buyer e tal, e você não sabe, às vezes, como é feita essa negociação com o cliente, como que as coisas acontecem, às vezes, chega uma resposta pronta para você, né, e você já faz, só faz o projeto, entre aspas. Então, acho que essa, toda a parte de negociação e de relacionamento com o cliente, se aprende na raça. E aprende, é muito bom lidar direto com o cliente. Aprendi, mas também, talvez, para mim, tenha sido um pouco mais fácil nesse sentido, porque minha mãe, apesar de ser engenheira, sempre trabalhou na área comercial, conversa na hora do jantar, sempre ouvia relação com o cliente, negociação, margem de desconto, ou não, fecha, não fecha, por quê, como, etc e tal. Mas, recomendo ser freelancer, pelo menos em algum momento na sua vida. só para completar, desculpa, nisso eu concordo muito, muito claro. Se você vai estar dentro de agência, concordo super com a Marina. Quando eu trabalhei em agência, assim, mais forte, quando eu estava começando a trabalhar com design, eu trabalhei muito dentro de agência, e a gente realmente não tem tempo de trabalhar com outra coisa, não tem tempo de lidar com todas as pormenores que a Marina falou. Acho que é super válido toda a opinião que ela teve. Acho que complementa super com a minha coisa de pensar, ainda mais em agência maior, porque quando a minha experiência de estar dentro de agência eu não tenho, porque quando eu faço freelancer, eu faço sozinha de casa, só no caso da família tipográfica do UOL, que eu trabalhei com o Christian Cruz dentro da África e passei três meses lá, e é uma, assim, uma realidade completamente diferente do que eu estava acostumada a trabalhar sozinha em casa. E aí, a gente trabalhava lá na agência, tem atendimento, então ele tem contato com o cliente o tempo todo, a parte de negociação nem passou, quer dizer, passou um pouco pelo Christian, sobre em termos de valores e tal, mas o que eles efetivamente cobraram, como cobraram, etc e tal, não tem nada a ver com a gente, né, e o que a gente faz é o projeto. Tem algumas reuniões, a gente vê poucas reuniões com o cliente. Então, mas eu acho que, daí, eu acho que isso é uma realidade principalmente para a agência de público. Se você pega um escritório de design, por menor que ele seja, sempre tem abertura para fazer reunião com o cliente ou, né, fechar algum tipo de negociação, enviar o orçamento, eu acho que dependendo da agência, você tem essa liberdade e o bom é que você sempre está aprendendo com alguém que já faz isso, né. É óbvio que quem é frila tem os contatos e também acaba aprendendo de alguma forma, mas eu acho que estando dentro de uma agência esse contato é mais próximo, né. Enfim, para mim, pelo menos a realidade no começo foi essa. É, depende do tamanho da agência, do escritório, enfim, do perfil, etc. É, isso acho que é, não, mas acho que é isso mesmo, eu ia falar uma coisa, mas acho que está tadido. senão a gente vai acabar saindo muito do assunto do lettering, vamos entrar no mercado de freelancer e pegar isso. Super rápido, a gente já falou também, mas só para, 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 para dar uma martelada em cima, assim, a gente, ali já acabou falando sobre a formação dela, tudo mais, assim, mas queria saber tanto da Marina quanto do Belote, de forma rápida, o quanto a formação de vocês influenciou hoje no, no trabalho atual. Marina. Bastante. Marina. A minha formação, bom, eu fiz desenho industrial na FAP, tanto produto quanto gráfico, na verdade, me formei em gráfico, mas tenho a base de produtos também, depois eu fiz um mestrado em Londres, no London College of Communication, em design gráfico, com ênfase em tipografia, e pelo professor que eu tive, o orientador que eu tive durante o ano inteiro, também foi, né, tipografia e type design, e tenho outro mestrado, né, que é o type media, que é um mestrado em type design, aqui na Holanda, aqui em Den Haag, e, mas a minha formação, eu não considero só esses cursos formais, mas também todos os outros congressos, workshops, coisas, né, paralelas, as atividades extracurriculares, essas são quase tão importantes quanto as formais, né, e aí tem muita coisa que eu fiz ao longo desses anos, e que, enfim, recomendo super participar de congressos e fazer workshops à parte. Isso, eu acho legal isso aqui também comentar, a Marina acabou de falar, assim, que ela sempre foi freelancer e tudo mais, mas ela sempre foi muito, extremamente engajada com essa parte, de congresso, de participar, de estar ativa, nesse tipo de coisa, então não adianta você ficar, tipo, em casa, freelando. Ah, sim. Né, né, o que eu conheço é importante, o que eles estavam falando de rede de contato, né, não adianta você começar a ser freelancer sem rede de contato. A minha rede de contato veio de ir pro mundo, né, sair pra fazer outros cursos e eventos e tal e conhecer gente. Então, recomendo. Diga. Não, a mesma coisa, quanto a sua formação e tudo mais, influencia... A minha formação ela é bem bagunçada, cara, eu comecei, eu saí da escola, daí prestei administração numa case, fiz um ano de administração, na época meu pai tava montando uma empresa, daí eu achei, né, e acabou que eu já fazia trabalho de design, né, inclusive pra essa empresa do meu pai eu falei, pô, tô fazendo administração e trabalhando com design e vou fazer design. E daí eu morava em Guarulhos na época e acabei fazendo faculdade de perto de casa, fiz TCC e tudo mais, ainda tem umas DPs pra fazer lá, mas a minha formação ela não é muito acadêmica, eu nunca consegui estudar o que me mandavam estudar, na verdade, eu sempre fui buscando outras coisas fora da faculdade. Tanto que tem dado super certo agora nesse processo que eu venho trabalhando que é de fazer workshop e trabalhar e, meu, acho que o meu futuro realmente não é acadêmico, pelo menos não tem se mostrado até o momento. é, daí só pra amarrar o meu é, bem, eu sou formada em desenho de moda pela Santa Marcelina, é, originalmente eu queria fazer artes plásticas, mas rolou aquele medinho de vou morrer de fome, então eu fiz moda pra morrer um pouco menos de fome, mas, assim, sempre procurei curso de ilustração, curso de lettering, curso de caligrafia, de sign painting, eu sou muito curiosa, então, na verdade, eu sou a maníaca dos cursos, tá, vocês sempre vão me vendo em curso, então, também, assim, eu mesclei um pouco, né, dessa formação de graduação com cursos, é, workshops e cursos pra atender a minha curiosidade. Deixa eu perguntar uma coisa, puxando um gancho que já ficou pra trás, mas tudo bem, eu vou puxar isso rapidinho, é, os, quem vocês citam como os mestres de vocês, assim, pessoas que vocês citam como referência? Marina, cite nomes. Algum programador até amanhã? É, não, é difícil, porque cada um tem, são momentos diferentes, e pessoas também, a gente pode ser diferente. Não precisa falar a mãe de todos, né, a Andréia, amiga querida, Andréia Branco, né, amiga querida, e, sempre, a gente tem que ter muito perto, desde o primeiro, depois do primeiro workshop que eu fiz com ela, depois eu fiz vários outros cursos com ela, e, e a gente ficou bastante, é, próximas, amigas, e é uma pessoa que eu tenho com muito carinho, muito estima, e como uma, uma grande maestra de caligrafia, né, com certeza, os professores da KBK, todos eles, o Paul McNeil, que foi meu orientador no, no mestrado em Londres, e muita gente, de... Quem são os professores da KBK? As pessoas talvez nem saibam o que é KBK. Os professores da KBK, desculpa, do Type Media, Erik van Blochlein, Paul van der Lehm, Peter Verheel, Peter van Blochlein, Peter Bielek, Jes van Rossum, François Bergerich, Ian Willenstast, Christoph Nordzei, tô esquecendo alguém. Tá bom, tá bom. E você, Jóate, quem você, quem são pessoas que são referência pra você hoje em dia? É, então, eu acho que as pessoas que são referências pra mim, no Brasil, pelo menos hoje, são meus amigos, cara, é impressionante isso. Algumas eram amigas e viraram mestres, outras eram mestres e viraram amigas. Eu acho que dá pra citar alguns nomes, né, que o pessoal tava brincando aí. Com certeza, o Edwin Wilson foi uma pessoa que foi decisiva pra eu gostar de Type Design e começar a desenvolver isso. O Jackson Alves também foi essencial pra eu começar a estudar e aprender letra e tal. Pô, daí, com certeza, os mestres, Andréa, o Cláudio, o Cláudio Gil. Ah, tem tanta gente, cara, e, pô, as pessoas também que são muito próximas de mim, a Lígia, o Menga, todo mundo, assim, no Brasil, cara. Depois, daí, você começa a descobrir os professores que lecionam tipografia no Brasil, né, o Ricardo Esteves, cara, o Bug, o livro dele é fantástico, quando eu li também foi um super divisor de águas. Acho que tem muita gente talentosa no Brasil e que me inspira todo dia, assim, a criar meus trabalhos. E você, Lígia? Bem, do Brasil, eu super endosso o que o Thiago falou. Realmente, assim, eu até brinco, né, eu falo que eu sou o maior fã dos meus amigos. São pessoas que é legal que eu sempre posso trocar muita informação, se eu tô com dúvida, e eles me ajudaram demais, assim, na carreira. Então, são realmente grandes inspirações pra mim. Bem, aí eu já falei das minhas mamães, né, a Marina e a Andrea, que todo dia tipo elas iam brigar comigo, de posta as suas coisas, não se auto-sabote, então, assim, não vou... Elas não são, assim, professoras queridas no meu coração, não só no sentido do profissional e do talento, mas como os seres humanos também, então, elas... Muito do que eu tô aqui é por causa delas que me ajudaram. Como eu disse, eu sou meio bichinho do mar, às vezes eu quero me esconder, eu morro de vergonha, então, foi ótimo. Putz, cara, do Brasil, o Claudio Gil, né, que também é ótimo, o Caetano, né, que eu cheguei a fazer curso de sign painting, então foi legal ter uma outra visão também. E, cara, putz, lá de fora tanta gente, né, é até difícil a gente lembrar todos os nomes, né, sei lá, agora o mais recente que acaba sendo... Lógico que acaba tendo muita referência de caligrafia também, não só de lettering, mas há pouco tempo a gente fez curso com o Luca Barcelona, aí tem os clássicos, né, Herman Zappi, tem o John Stevens, tem Julian Waters, né, que são mais caligrafia, e lettering mesmo, cara, eu acho que tem legal, né, o pessoal, a galera do Criatips também é muito legal, que é aqui do Brasil, cara, é tanta gente, acho que eu não sei nem listar, assim, é porque a gente vai pegando um pouquinho de cada fonte, sabe, mas eu também gosto de valorizar quem é daqui, né, quem é brasileiro. Então, eu vou ainda comentar o que o Belote falou, que os mestres viram amigos e os amigos viram parceiros de trabalho. Belote e Ligia, a Ligia comentou rapidinho no começo, mas vocês fazem um monte de trabalhos juntos, desses de, sei lá, happening, sei lá como vocês chamam isso, de lives, inclusive nesse fim de semana vocês fizeram um trabalho para Mont Blanc, e o Menga também, e o The Log também, certo? Tinha mais alguém? É a máfia. E tem alguns que são muito maiores que isso ainda, tem, por exemplo, teve aquele trabalho que vocês fizeram para a Budweiser que rolou no Brasil inteiro. Como que é essa coisa do pessoal da caligrafia e do lettering se juntando nesses projetos, assim, fala um pouco sobre isso, Belote. Ah, cara, eu acho que é óbvio que a gente sempre procura pessoas que possam agregar conhecimento, né, para as ações que a gente faz e tudo mais, mas acaba que a gente sempre chama as mesmas pessoas, né, a gente tem esse grupo que geralmente desenvolve esses trabalhos por afinidade, eu acho que a gente tem uma forma de trabalhar junto que é muito bacana, começou no Lollapalooza, né, por conta do Jack, e desde então a gente tem desenvolvido essas ações juntos e tem dado super certo, né, em breve a gente vai, inclusive, ter um nosso coletivo aqui em São Paulo também, assim como eu tenho Criativos no Sul, então agora tem novidades. Xiii, Criativos, olha concorrência. Não é concorrência, é todo mundo amigo. É todo mundo brother, não tem... Tem espaço para todo mundo e são pessoas muito queridas, assim, a gente... A questão não é atropelar ninguém, sabe? A Lígia já se defendeu sem nem... Cara, eu não queria falar nada, mas já, você viu, colocou a mão na cabeça e falou, não, não, não é bem isso. A gente é amigo, a gente vai fazer o coletivo do Brasil também. Nessa linha-se dois. Gente, a gente está passando aqui, eu vou dar uma corridinha com a... Bom, a gente acabou de falar sobre associação, é isso de... Vamos falar agora. Sobre o quê? Associações, a gente já falou sobre isso, desculpa, eu estava lendo tudo do chat. Foi o assunto que a gente acabou de falar. Então tá, já falamos dos mestres, já falamos sobre o Cali... Ah, não, boa. Será que já? Bom, vamos lá. Acho que sim, acho que sim. Acho que já falamos sobre isso. Já falamos, né? Então, vou fazer umas perguntas aqui. A Maria Ramos, ela pergunta assim, se tipo, se vocês sentem que já tem alguma particularidade, uma identidade, ou se já tem uma identidade do lettering feito no Brasil. Marina? Eu acho que não. Tem no caso, não no lettering que a gente está falando em termos de lettering manual, digital, do que a gente faz, mas mais dos letristas. Aí sim, tem uma identidade muito particular. Como o caso de coisas que foram apresentadas, por exemplo, inclusive na Tepi, a Fernanda Martins falando sobre os abridores de letra no Pará e coisas do tipo, os estudos que o Pedro Moura e o Vinícius Guimarães fazem sobre tipos vernaculares, letras vernaculares, no caso. Inclusive, já vou dar uma brecha aqui, se você se interessa por letras vernaculares, tem o Diacrítico, o Diacrítico 9, que a gente chamou de tipos vernaculares por ser difícil de dar esse nome, mas enfim, com o Vinícius Guimarães e a Fátima Finisola falando sobre letristas. Sim, tem o livro da Fafá, enfim, tem uma coisa muito mais identidade nesse sentido, agora, acredito que o que a gente está fazendo uma estética internacional, vamos dizer assim. Poderia ser em qualquer lugar. Eu acho que essa pesquisa, essa pergunta é meio que nem o design brasileiro tem cara, é aquela pergunta que tipo, tem? É uma pergunta difícil de ser respondida. Acho que é uma coisa que a gente só vai saber daqui 20, 30 anos, talvez. Luiz? Oi. Controla, eu queria puxar um tema aqui antes que a gente não tivesse mais tempo, na verdade. O último tema que a gente tem anotado aqui é uma coisa mais relacionada à experimentação. Vocês três têm alguns projetos que são de, sei lá, mais próximos à arte, digamos assim, vai. Então, eu tenho aqui esse pôster atrás de mim que o Belote fez, tem, a Marina teve... Ah, ele fez para você? Que legal. Para mim, em geral, tem um aparelho igual. A Marina fez o cartaz para assim logo agora, assim como os três fizeram, na verdade, para mostrar assim logo. esse trabalho mais relacionado à arte para vocês. Como isso funciona? Primeiro, Lígia. Vamos lá. Você diz mais um trabalho autoral, assim, pessoal autoral. Isso. Tá. Bem, na verdade, um dos motivos de eu vir para a famosa Freelândia era para conseguir ter mais tempo para me dedicar. eu ficava muitas horas enfurnada dentro de minha empresa e não conseguia dar vazão para toda essa energia. Então, na verdade, eu estou como freelancer oficialmente desde junho, então, é relativamente recente. Então, para mim, assim, começou com a oportunidade lá da Assim Logo, do cartaz. É um projeto que eu tenho muita vontade de dar continuidade e, realmente, assim, buscar mais o meu trabalho ali, quietinho no meu canto, buscar mais isso. Não sei se eu respondi bem. Só para deixar uma coisa clara, esse Assim Logo que a gente está falando foi uma mostra que aconteceu de Lé. Tem, como ele chama? Não. Mostra de... Mostra aberta... Metrismo Contemporâneo. É, Metrismo Contemporâneo. Detrino não parece doença, né? Pode ser, mas, enfim. Então, rolou essa mostra e os três participaram e várias outras pessoas, como o Thiago Reginato, Cláudio Gil, Andréa Branco, enfim, não vou ficar falando nomes porque eu vou esquecer alguém. E é isso que a gente se refere quando a gente fala lá na Assim Logo, que eu comentei e que a Lígia comentou. Marina, e você? Bom, eu tenho um interesse muito grande por buscar coisas novas, testar novas soluções e ferramentas. No caso da... da Assim Logo, foi uma oportunidade de testar uma coisa que eu estava querendo trabalhar faz tempo, que era brincar com as fitas adesivas e porque eu sempre se vê, né, às vezes, anúncio falando, tipo, né, tinta fresca, cuidado, as pessoas colocam fita crepe, mas tentam fazer uma letra meio romana e daí ficam torcendo o oi e tal. Eu falei, gente, é uma coisa muito legal trabalhar com fita, mas, né, de repente, uma letra mais gótica tem mais a ver, enfim. Aí comprei umas fitas, comecei a testar e é uma coisa que eu só coloquei o dedinho, assim, para fazer aquele cartaz da amostra. Agora eu estou aqui, mergulhei, comprei mais um monte de fita. querendo parar em algum momento para isso e que é um caso completamente diferente, por exemplo, das letras com elástico, que simplesmente é um elástico que eu saí costurando, enfim, é que é, assim, você pesquisar o material e ver o que é possível trabalhar com ele e não ficar preso, de repente, ou trabalhar com as ferramentas que a gente tem, mas de uma forma ilusitada. Eu acho isso muito saudável para buscar diferentes soluções daquilo que a gente está acostumado a ver. É um grande laboratório de experimentação para a formação de repertório próprio e coletivo. É, eu acho que é bem isso, Marina. até a minha busca é porque, às vezes, pedido específico de cliente, né, querendo ou não, tem cliente que já vem com pedido muito específico, até a gente estava comentando isso, tem cliente que nos dá liberdade de apresentar novas soluções, tem cliente que não, então, eu acho que o trabalho pessoal, ele é muito importante justamente para experimentar coisas novas. E você, Velote? Eu acho que é bacana quando a gente tem oportunidade, né, que a gente já está falando, de usar o nosso estilo, o nosso trabalho pessoal dentro de um trabalho para algum cliente. Mas nem sempre isso é possível, então, acho que é bem importante, assim, além dos trabalhos comerciais, você manter sempre um ritmo de trabalhos pessoais realizados, né, então, sempre que eu posso, por exemplo, eu tenho uma veia muito forte dentro da aquarela, né, por conta da minha mãe e tal, então, eu sempre procuro utilizar isso de alguma forma junto com a caligrafia, fazer novos experimentos com tinta e tal, papéis, etc., então, acho que isso para mim é super importante, levar o meu trabalho autoral para frente também, tanto quanto o comercial, né. E eu tenho uma pergunta sobre uma coisa que não foi falada, a gente está no ramo experimentação, ok? Há pouco tempo atrás, numa conferência chamada Typographics, que rolou em Nova York, o Eric Van Block nos apresentou uma coisa chamada Responsive Lettering, e ele mostrou que um lettering pode ser interpolável de acordo com o ambiente, que ele está na web, né, ou num ambiente mobile, vocês viram sobre isso? Vocês sabem do que eu estou falando? A Marina está rindo porque ela sabe. Vocês dois chegaram a ver algo sobre isso? Thiago? Eu vi muito brevemente, cara, mas eu não sei dizer nada a respeito. Eu só vi a notícia, mas eu não cheguei a me aprofundar nela. Bom, eu vou colocar só o link que vocês vão no chat ver do que eu estou falando. Entrem nesse link aí. Quem está assistindo depois vai estar na descrição do vídeo. Vocês que estão no chat, cliquem, abram isso numa outra aba do seu browser e redimensionem a janela, aí vocês vão ver a mágica que aconteceu. Marília, você chegou a pensar sobre isso já, de alguma forma? eu quero muito fazer em algum momento, mas assim como esses outros projetos, ainda não tive tempo de parar para testar. O Eric fora cinco minutos daqui. ele é retardado, né, mano? É pensar muito, né? Trico à parte, é demais passar na frente da casa dele porque a porta da casa tem todo um, a sinalização recortada laser e as cortinas, são quatro janelas e, tipo, fala home, né? Tipo, a cortina tem a Inns que ele desenhou, assim, é muito demais. Nossa, que é lindo demais. Dizer que o Eric mora a cinco minutos daí é mentira, ele mora dez anos na frente de todo mundo. A residência física dele é cinco minutos daqui de casa, a residência psicológica é outra história. Ele e o irmão estão lá no luz de todo mundo, é impressionante. Sim, tem muito, eu tenho muito projeto na gaveta, assim, na gaveta, no caso, na estante, né? Tem muitas coisas que eu quero testar, mas essa é uma delas. Bom, bacana, né? Eu acho interessante isso aí, eu queria trazer esse assunto à tona, eu sabia que a gente, ninguém ia ter muito assunto para comentar porque é uma coisa meio nova ainda e, enfim, mas eu achei isso demais, eu babei. Meio nova. Se novo daqui a dez anos. É, e assim, eu pirei nisso e eu gostaria de conseguir pesquisar mais isso, mas a minha competência não me permite por enquanto. Eu pretendo um dia entender mais de Python para saber como isso funciona realmente. Mas, enfim, muito bacana, pessoas que estão assistindo esse programa vejam sobre isso, vejam a apresentação do, busquem aí, eu vou colocar aqui embaixo depois a apresentação do Eric, se tiver no YouTube, fácil, no Typographics em Nova York, mas esse site que eu mandei aí no chat, e vou colocar aqui embaixo depois, ele está disponível e, inclusive, esses dias ele soltou isso no GitHub. Eu vou colocar esse link aí também. Então, dá para você ver exatamente como ele programou isso. No caso, ele apresentou a palestra, mas na verdade ele tinha oferecido também um workshop, mas parece que ninguém se inscreveu para o workshop. E aí não rolou e tal, mas acho que as pessoas ainda não entenderam o que está acontecendo, qual que é a dessa história, quais as possibilidades, como é que você pode brincar com isso e quais são as vantagens. Acho que no dia que as pessoas entenderem, os workshops dele vão estar lotados. Não, foi engraçado porque ele comentou isso na palestra que ninguém se inscreveu no workshop, aí a hora que ele terminou a palestra ele falou, e agora, alguém quer se inscrever no workshop? E deu uma risadinha de cantos. Essa palestra é demais. Ele é muito bom, tem uma palestra dele no Jatipo também que não fala sobre isso, mas fala sobre interpolação e outras coisas que ele trabalha. Então, se for no canal do Jatipo, youtube.com.br o Jatipo tem uma palestra com o Eric Van Boak no Jatipo de 2013. Ligia, tem um evento que você, a Fabrícia, a Milena tomam conta que é o Arroz de Festa Tipográfico. Fala um pouco sobre esse evento. Nossa querida e amada Arroz, a gente gosta de uma bagunça, tá? Tô brincando. Não, é uma maneira de... o Arroz, o nome é engraçado daqueles... a teoria dos nomes péssimos que funcionam, que todo mundo grava. E aconteceu de uma brincadeira, na verdade, a gente estudou, todo mundo fazia Andréia Branco juntas, e a gente teve, né, já tinha o Type and Beer, que sempre acontecia no final dos eventos, então, meio que inspirado nisso e inspirado nesses encontros que já acontecem de caligrafia há muitos anos, a gente criou o Arroz de Festa tipográfico, que é uma maneira de juntar tanto pessoas que já trabalham na área ou pessoas interessadas, quem nunca fez, mas quer saber como funciona, então, na verdade, é um... ele é meio itinerante, a gente faz cada vez num lugar, então é um grande espaço aberto pra simpatizantes ou calígrafos ou artistas de lettering, tipógrafos, pra quem quiser chegar, assim, a gente... não é um evento pago, é um evento gratuito, então, a única coisa que você tem que levar são suas canetas que normalmente papel a gente já deixa lá pra todo mundo poder rabiscar. É, levem... levem uma dica minha, levem um caderninho, assim, e tipo, vai passando esse caderninho. Levem, 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 surgem alfabetos maravilhosos, assim. E aí só vai passando, só vai passando, passa lá, assim, mesmo se você estiver começando, tirar minha vergonha, leva lá o caderno, assim, vai passando. Não, a gente já teve experiências ótimas de pessoas que realmente não eram da área e daí os outros participantes do evento acabaram ensinando alguma coisa e as pessoas saem super felizes, assim, realmente é um evento de confraternização. Depoimentos em tempo real aqui, Amanda Louise diz, o arroz me incentivou a aprender e tentar caligrafia, coraçãozinho. Um beijo, Amanda! Luiz, você tem alguma pergunta que você quer fazer aí da galera para acabar? Peraí, faz a próxima, faz a próxima que eu tenho que ler aqui para cima. Então, a próxima é, alguém tem mais algum recado? A Luiz perguntou aqui num canal separado, num canal privado, se é o bottom do alfabetis, eu disse que sim. Ah, sim, eu boto um do alfabetis, eu tenho também. Então, gente, recomendo, cadê? O que é alfabetis, então, Marina, enquanto o Luiz se acha? Alfabetis é um grupo de mulheres na tipografia que surgiu no meio desse ano em resposta a muitas coisas que estavam acontecendo e virou um site, blog, onde se publicam entrevistas, resenhas de livro, lançamento de fontes e muitas outras coisas. É um grupo de pessoas que se apoiam, se ajudam, se comunicam e ainda tem muita coisa boa vindo pela frente aí. Um grupo de pessoas ou um grupo de mulheres? Um grupo de mulheres. A Luiz Abareta está junto. Aliás, vamos combinar que hoje são duas mulheres falando, né? Finalmente! Nós conseguimos. Claro que a gente te ama, mas, né, vamos mulherar, é isso aí. É isso aí. Eu juro que, assim, a gente pensa nisso, mas realmente é difícil pessoas que estão na área. Então, assim, essa discussão já aconteceu no Diacrítico antes. A gente só trouxe duas meninas antes de vocês, que foi a Fátima Finisola e a Juliana Mour. Mas a gente pensa nisso sempre. Já aconteceu da gente convidar mulheres que não toparam e já aconteceu da gente não achar uma mulher no tema que a gente queria. Então, a gente tem que ser duro. Fazendo estatísticas de coisas que estavam acontecendo, Diacrítico era uma delas que, assim, era vergonhoso a quantidade de mulheres participando. Pois é, mas a culpa não é nossa, meu. O problema é mais embaixo. Então, é mais embaixo de, como você falou aqui, a Cristiane e a Luísa estão falando. Mulheres são pessoas, ué. não, então, mas a partir do momento que só são mulheres, é uma categoria. Pessoas é homens e mulheres. Estou cheio de palavras. mas vamos deixar claro. Afinal, não tem homens, homens e homens. Belóquio, você tem algum, algum... Ó o Erico, vai fazer TCC, Erico. Belóquio. Hashtag vai pro TCC. Tem alguma coisa a dizer? Oi? Tem algo a dizer? Sobre o Lettering ou sobre a vida? Sobre a vida, sobre a vida. Fala. Só fala. Eu desejo um bom Natal aí pra todo mundo, né? Brincadeira, brincadeira. Pô, eu acho que uma coisa importante pra falar, pra fechar o assunto aí, é que a comunidade de Lettering, Tipografia, Caligrafia, ela é super aberta. Eu acho que quem tá começando, tá com vontade de aprender, sempre tem espaço e, meu, não tenha vergonha, pergunte. Assim como meus mestres, meus professores me abriram esse canal, até hoje eu encho o saco do Wilson todo dia lá. E, cara, pode mandar mensagem, pode perguntar, a gente, a gente tá super aberto a ajudar quem quiser aprender. Então, se estão sempre com vontade. Quando eu dou palestra ou qualquer coisa desse tipo, eu costumo dizer que os Type Designers são seus amigos. Isso vale pro pessoal do Lettering também, da caligrafia. Todo mundo tá lá pra te atender se você precisar de alguma coisa. É incrível. é incrível que você consegue mandar uma mensagem pras pessoas, assim, eu já fiquei muito impressionado com algumas pessoas que eu consegui falar que eu realmente não conhecia. Hoje eu já conheço bastante gente, mas quando eu não conhecia, eu mandava mensagem e as pessoas respondiam, era mó legal. Luiz, e agora? Você pode falar do Dia Tipo São Paulo? Me achei, antes de chegar nos recadinhos, a gente pode falar rapidamente sobre cursos em quem é novo, de caligrafia, tudo mais, onde procura curso, quem procura, como procura, tudo mais. Vamos falar uns top of mind daqui. Onde procurar cursos de caligrafia? É, vamos lá. Andréia Branco, procure Andréia Branco no Google, sempre tá dando curso, começa a iniciar de caligrafia, super bacana. Fala onde? No Rio tem o Claudio Gil, que também faz aqui em São Paulo, mas ele é de lá. Lígia, fala onde? Eu? De lettering? A Marina, mas a Marina não tá mais aqui. Não, tem o... Do Jackson, do Jackson Alves, que sempre tá dando curso em vários lugares do Brasil. Tem o curso do Meng, de lettering, meu, que agora acabou de ir pra Fortaleza, ele tá sempre dando curso, vale a pena ir na... assistir a aula dele, porque realmente o cara é muito bom, ele já tá no mercado há bastante tempo, e já que a Marina não tá no Brasil pra dar curso, com certeza o curso do Gui é uma ótima alternativa. A Gil Moore também dá curso de lettering, também é bacana. E a Tipos... Tem com ela da Andrea. Estão falando todos. Então, eu me acho... Oi? Desculpa, você te cortei. Não, eu não acho que não, é porque, realmente, agora tá um pouco difícil pela distância, mas no meu site eu tenho... As pessoas que me mandam e-mail eu tô incluindo... desde o ano passado eu tô incluindo no mailing, e no site tem lá o link pro mailing, ou pode mandar e-mail que eu incluo no mailing, e no dia que eu marcar curso em São Paulo, no Brasil, eu aviso. É só uma questão de conciliar agenda, né? O adicão da galera é sempre acompanhar o grupo do Tipocracia, eu acho que lá sempre o pessoal avisa como tem... E de caligrafia também, né? O grupo de... E de caligrafia também. no Facebook. E assinar o canal do Diatipo, que sempre tem coisa. Sim. Ah, tem mais um também que agora, acho que vem, né, pro Diatipo, o pessoal do Criatipos também, que é mais... vai mais pra esse lado do Ladring. É. E uma outra dica também pra todo mundo, assim, dá uma olhadinha no Flickr do Volney. Volney Matê. Quebrou do Volney. Tipo... Posso dar um recado rapidinho? Sim, sim. pra quem quer aprender o Ladring e não tem a possibilidade, às vezes, de vir pra São Paulo e tal, na semana que vem, segundo ele, vai lançar o curso do Jackson Hobbes no Skillshare. Quem não conhece o site, também vale a pena dar uma olhada, tem um monte de curso legal por lá. Então, fiquem atentos e se inscrevam, porque com certeza vale a pena. tem muitos cursos online, tem livro, enfim, começar a fazer também. Não adianta, lógico, é muito bom fazer curso, workshop, etc. e tal, mas não adianta nada se não praticar. Então, tem que, né? A parte principal é em casa, não adianta, né, ir pro curso e falar, ok, eu fiz algumas horas e deu. Não vai por osmose. Não vai por osmose. E também, ecoando o que o Diego falou, a comunidade é uma comunidade muito aberta e muito receptiva. Então, manda mensagem para as pessoas, manda e-mail, cutuca, fala, conversa, vai para evento, enfim. Teve um pessoal que perguntou aqui no chat como é que leva o workshop para a sua cidade, não lembro exatamente quem é, desculpa, perdi o nome aqui no chat, mas, cara, tem o Facebook dessa galera, tem o Facebook, todo mundo aqui, é só você procurar, tipo, o nome, todo mundo conhece alguém, tem contato, tem toda a galera que a gente falou e, tipo, você chega na pessoa e pergunta se ela quer dar um workshop lá, organiza, fala, tem aqui 10 pessoas que querem ter um workshop com você, tipo, cara, é muito provável que todo mundo aceita. Tem, tipo, ninguém é... Desculpa, desculpa, não, pode falar, Marina. Não, que em alguma cidade já tem algumas pessoas que agitam as coisas, então, em Porto Alegre, o Sauei, o Henrique, começaram a agitar para levar os workshops para lá, já levaram um monte de gente, já promoveram um monte de coisa, lá em Porto Alegre, a Bianca, em Brasília, os meninos, o Vitor, o Gabriel, enfim, em BH, tem o Marcos, em cada lugar tem umas pessoas que estão agitando a cena. Também não adianta mandar e-mail para a gente e falar assim, ah, seria ótimo ter um workshop seu aqui. Ok, quer organizar, então, organiza, então, se mexe, também não adianta falar assim, ah, isso é uma coisa que acontece muito, você divulga um workshop, ah, e no Rio, ah, e em Florianópolis, ah, e em Caxias do Sul, ah, gente, tem que ter alguém que organize. Tem que ter alguém que... Lá em Fortaleza tem a Bianca, que também sempre organiza as coisas por lá. Acho que um exemplo claro disso que aconteceu um pouco contrário, assim, foi o Menga, que queria fazer um workshop com o Luca Barcelona, ele entrou em contato com o Luca e falou, eu quero te trazer para o Brasil, o que você precisa? Ele falou, eu preciso de, sei lá, o Menga juntou as pessoas e criou um workshop e trouxe o Luca para cá. Preciso de dinheiro. É, preciso de dinheiro, eu não faço nenhuma coisa, por favor. Mas, com certeza, foi isso. E é isso para qualquer um, na verdade. Você, tipo, eu preciso de tanto. Beleza. E aí, o Menga trouxe o Luca Barcelona para São Paulo. Aí, as pessoas sempre falam, ah, por que São Paulo? Meu, São Paulo tem mais gente, foi mal, cara. É onde as coisas viram. Desculpa. Diativo São Paulo, Luiz! Agora sim, agora sim. Eu vou até abrir a cola. Agora eu localizei, ó. Então, vamos lá, Diativo São Paulo vai acontecer em dezembro. Tem o site, né, diatipo.com.br e eu estou divulgando aqui, tipo, os, gostaria muito de divulgar, aliás, os workshops. Então, assim, tem dois dias de palestras, que é dia 3 e 4, ah, errei, né? Dia 4 e 5, puta que pariu, Luiz. 4 e 5 de dezembro, e dia 3 e 4 são os workshops, desculpa. Então, os workshops são os seguintes. Tem o Glyphs com o Edu Wilson Coan, que está super bacana. Tem o Criatipos também, que é o Edu Wilson, a Cris, a Sila, o Jackson Alves. Tem o Type Design, que é com o Jean-François Porcher. Vai ter o Type Critique, que é com o Pablo Cosgar e a Marcela Romero. E também o Jean Porcher vai estar lá. Vai ter um super bacana, que eu estou curiosíssimo para ver, assim, que eu só vi coisas por vídeo, que é o de Buril, que vai ter uma introdução às técnicas de gravação de Buril, que vai ser com uma Zotti. E vai ter o da Andrea Branco, para quem ouviu falar dela agora, que é o Ornamentos e Flores Caligráficos. E é isso que a gente tem de workshop. Vai ter também bastante coisa sobre caligrafia e lettering no primeiro dia do dia tipo, de palestras. Então, é uma sexta-feira. A gente está vendendo ingresso também desse ano para só um dia. Então, se você quiser só um dia, que tem lá no nosso site, ou se você quiser ir lá nos dois dias, também vai ser muito mais legal. Você vai ser uma pessoa muito mais feliz. E acho que é isso. Deixa eu ver se o Erico me deu alguma bronca aqui por WhatsApp. Mas, basicamente, acho que é isso, né? as informações aqui. Palestras dias 4 e 5. É, só isso. É isso. Beleza. Então, vamos iniciar isso. Não, peraí. Rapidinho. O YouTube não está me deixando postar os links aqui para as pessoas. Você está tentando postar do Pinterest de ferramentas que alguém pediu e do alfabeto, mas depois eu te mando. Você posta de baixo nos... Sim, eu coloco, mas se você quiser postar aí, você tem que pôr com espaço, porque o YouTube... Já coloquei com espaço, já coloquei com chaves, já coloquei com... Tem que tirar o www, na verdade. Tá, se eu fiz tudo, gente. Tá? Então, você me manda, eu coloco depois aqui embaixo. Tá. Tá. Então, só para constar, esse foi um dos diacríticos com mais espectadores da história da humanidade. Muito obrigado. Estamos aí na briga com o diacrítico sobre branding, o diacrítico sobre caligrafia, que foi o primeiro. Ó, queria só dizer o seguinte, ó, terceiro... Ó, terceiro diacrítico que eu participo e foram os três mais vistos. Eu falei para o Érico, eu falei, Érico, meu, você está errado, você falta ajustes nos que têm temas mais abrangentes. Não vai fazer TCC. Enfim... Eu queria dizer também que eu estou super feliz de participar aqui, porque, né, sempre nos últimos diacríticos, eu ou assistia, ou nos últimos meses, sempre assistia no dia seguinte, nunca podia nem comentar, e estava com cinco horas de diferença no fuso horário, agora que está com três, facilitou, e aí, finalmente, deu certo de participar. Então, obrigada pelo convite. Adoramos ter vocês três. O problema que a gente teve com o lettering foi assim, meu, quem a gente vai chamar? A gente comentou aqui, tipo, várias pessoas que a gente gostaria de ter chamado, tanto que a gente está com três convidados, normalmente a gente tem dois, e a gente falou, meu, e agora? Então, enfim, vocês três foram selecionados como pessoas relevantes no momento, mas tinham muitas outras pessoas que a gente gostaria de ter chamado. Então, o Erico está lembrando aqui que as inscrições do dia tipo ficam abertas até o dia 25 de novembro, que o Luiz não falou, e, pessoal, é isso aí, até a próxima, valeu. Obrigadão.